Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel e hoje eu trago um jogo de terror chamado Five Nights at Freddy's 3 Mas ali tá escrito FNAF 3, então bora para essa coisa Vamos desligar essa coisa Pronto, agora tudo tranquilo Eu nem vou fazer nada nessa coisa porque noite de um não acontece nada Só vou ficar aqui parado Vai demorar um tempão, então Quando isso aqui acabar eu volto com vocês Acabou a noite aqui Demorou muito Manglé Skirt Pra quem não conhece, essa aqui é a namorada do Foxy Que é a miranha Bora agora, agora que eu sou animatrônica Gente, pra quem quer me seguir no Instagram É lá Gabriel Separado Gamer Me seguem lá E essa ventilação já está com merda Anda logo, seu Sping Trap Cadê esse Sping Trap? Pelo jeito ele saiu da pizzaria e deixou a gente sozinho Somos isolados Olá Sping Trap, você voltou para a pizzaria da merda Ele saiu dessa câmera de borda Cadê ele? Vamos olhar no MapTogli Então pelo jeito Também não está aqui No MapTogli Olha só o que me falta Acontecer Cadê esse Buster? Olha só Olha quem eu achei Ele saiu dessa merda Cadê esse Sping Trap? Cadê esse Sping Trap? Olha só Olha só Ele está na ventilação Quem que só fica jogando FNAF 3 e quebra as coisas aí Mostra tal coisa quebrada? E daí quer dizer que o Sping Trap ou algum outro animatronic tem tempo para ele estar até distraindo para ele conseguir te matar O que que eu fiz galera? Vocês viram que está ali né? Se quiserem ver de novo Pause Porque eu sou Muito apressado E não Se eu ficar ali por muito tempo naquela câmera de bosta Eu vou morrer por o Balloon Boy Ou não sei Vamos ver se tem alguém aqui na violência da nação Não tem nem que bosta Olá Sping Trap Tudo bem com você? Gente se eu abrir essa câmera eu vou morrer Oh Vocês viram Aqui Viram ele correndo ali? Agora Agora eu acho que ele vai me matar E aí sim que eu vou tomar na jabiraca Galera Vocês viram Que já Olha só gente Eu acho que eu vou tomar na jabiraca Já tem dois animatronics na minha cola Que bom que já é cinco da manhã Acredito nisso Cinco da manhã Faltando cinco segundos Ou a mais Uma noite Três Então galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou Compartilha Inscreva-se E like Para ajudar o canal Para eu trazer mais vídeos como esse Valeu Falou Tchau Tchau Tchau